E aí eu queria mostrar aqui alguns exemplos, tá, pessoal, de algumas situações em que a química está aplicada no dia a dia e que a partir dessas situações a gente consegue explicar alguns conceitos dentro da química. É no sentido da gente contextualizar, da gente trazer algumas informações que permitam a contextualização, ou seja, eu mostrar para o aluno por que ele precisa aprender isso. E como que eu vou fazer essa contextualização? É fácil? Não é fácil. E não existe uma regra, porque essa contextualização, ela precisa estar alinhada ao seu público. Então, se eu tenho uma turma de engenheiros de alimentos e tenho uma turma de engenheiros de materiais, eu tenho uma turma de farmacêuticos, é diferente a maneira como eu vou tratar o assunto. São pessoas que precisam ter o mesmo conhecimento do ponto de vista químico, mas elas vão ter esse conhecimento aplicado às coisas diferentes. Então, às vezes, uma aula que eu dou de química geral ou de química analítica, por exemplo, uma turma de farmácia não pode ser igual a uma turma de química, a uma turma de engenharia de alimentos, por exemplo, a uma turma de bioquímica. Tem que ser diferente, porque são públicos diferentes, são mundos diferentes. E aí, o que essas pessoas precisam, o que chama a atenção dessas pessoas são coisas diferentes. Isso vale, pessoal, também se a gente pensar num ensino médio. Será que a realidade de um menino que está, por exemplo, numa metrópole como São Paulo, é a mesma realidade de um menino que está numa cidade no interior de São Paulo? Ou a mesma realidade de um aluno que está no Nordeste, que está no Norte? Não é a mesma realidade. A própria geografia, a própria natureza do lugar onde ele vive é diferente. E aí, a química precisa estar contextualizada em coisas que fazem sentido para essa pessoa. Então, talvez o que faz sentido para um aluno que está numa metrópole não faz o mesmo sentido para um aluno que, às vezes, mora numa região rural, por exemplo. São mundos diferentes. Então, é nesse aspecto que eu acho que a contextualização é difícil, mas não é impossível. Porque uma mesma aula pode ser dada de maneiras diferentes quando a gente tem públicos diferentes. E esse assunto pode muito bem estar inserido nesse público. Aqui eu coloquei um exemplo que trata de um assunto que, muitas vezes, a gente não entende porque a gente estuda esses assuntos, que é as ligações sigma-pi e, muitas vezes, a hibridização do carbono, SP1, SP2, SP3. Às vezes, parece mais uma decoreba de informações. Ah, o carbono faz quatro ligações simples, SP3. O carbono faz duas duplas, SP2, enfim, SP... Enfim, a gente acaba memorizando as coisas, não entende porque, e aí fica totalmente algo sem sentido. A gente não cativa a atenção do aluno e o pior do que isso é, o pior que não ter a atenção do aluno é ele não realmente atingir o aprendizado, porque esse é o objetivo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, manteiga são substâncias orgânicas sólidas formadas por cadeias lineares e saturadas, né? Apenas ligações simples, enquanto os óleos são substâncias orgânicas líquidas formadas por cadeias também lineares, porém insaturadas. Apresentam ligações duplas, né? Então, o que está dizendo aqui? Que as manteigas são cadeias carbônicas, que só têm ligações simples, né? Por isso, saturada, hibridização SP3, e os óleos apresentam duplas ligações, tá? Com base nisso, respondo as questões abaixo. Por que que o óleo, quando aquecido, perde suas propriedades químicas e físicas? Os óleos são processados industrialmente por meio da reação de hidrogenação. Nesse processo, são adicionados hidrogênios às moléculas, de modo a diminuir o número de insaturações. insaturações, porque esse processo é necessário. Então, veja, é uma tratativa que, é lógico que depende do público, né? Talvez se apresentar essa questão, né? Esse problema para alunos que, de certa forma, a alimentação aqui, o processo de fabricação de alimentos, faz sentido para eles, posso chamar a atenção dessas pessoas. Mas aonde eu estou querendo chegar com isso? Eu tenho uma situação real, né? Um problema real. E eu quero mostrar o quê? Com esse problema, por que que realmente é importante eu entender o conceito de ligações sigmas e ligações pis, que parece algo extremamente abstrato. Então, aqui vocês têm as estruturas, né? Aqui representando uma cadeia aqui totalmente saturada, né? Só ligações simples. E gorduras que apresentam aqui insaturações, que é a ligação dupla. E aí, quando a gente tem a presença de ligação dupla, tem um outro problema que pode ser discutido, que nem está lá no enunciado, que é a questão da formação da gordura cis e trans, tá? Que esse é um outro ponto aqui a ser discutido. A presença dessas insaturações, né? Dessas ligações duplas, vocês podem observar, pode refletir no posicionamento. A grande parte das gorduras, né? Dos óleos naturais, eles são cis, né? Então, se eu pegar um óleo de coco, um óleo, qualquer óleo que não for processado, ele apresenta esse posicionamento cis. E a gente está cansado de ouvir hoje na mídia que a gordura trans, ela é prejudicial à nossa saúde, entope as artérias e tudo mais. Inclusive, nos alimentos vem descrito, né? Se o alimento tem ou não gordura trans, e aí fica a critério do consumidor comprar ou não. Mas como é que ele vai comprar ou não? Porque às vezes ele nem sabe o que é gordura trans, qual que é o malefício, enfim. Tá? Aonde eu quero chegar aqui com vocês. Essa situação tem muita coisa de química que dá pra discutir. Um dos pontos é essa questão da gordura cis e trans. E voltando aqui até a pergunta, né? O item A. Por que os óleos, quando aquecidos, perdem as suas propriedades físicas e químicas? Então, vamos entender aqui por partes. O óleo apresenta a ligação dupla. O que é a ligação dupla? A ligação dupla, eu vou até adiantar aqui, eu já volto pra vocês, ela é formada, né? Aí a gente vai nos orbitais, aí a gente vai entrar naquela química extremamente teórica que muitas vezes as pessoas não entendem por que elas estão aprendendo isso. E aí, se eu entender os orbitais, aqui tem muita coisa que dá pra discutir. Mas o que que vem a ser a ligação dupla? A ligação dupla, ela é formada por uma ligação sigma, que os orbitais... Eu tô explicando isso, pessoal, de uma maneira bem resumida, com o objetivo de vocês entenderem como que a gente consegue extrair conceitos de coisas que estão aqui, ó, no nosso dia a dia, tá? Talvez a produção de alimentos pode não estar no dia a dia de um aluno de ensino médio, mas pode estar no dia a dia, talvez, de um farmacêutico, de um engenheiro de alimentos, ou até de um nutricionista, tá? Mas aonde eu quero chegar com isso? A ligação sigma, ela é formada pelos orbitais, né? Pelo esse encontro, por essa sobreposição de orbitais. E aqui vocês podem ver a formação da ligação sigma. Na ligação pi, eu tenho os orbitais p's que estão aqui em paralelos. E não existe a possibilidade, é impossível, que esses orbitais se sobreponham dessa forma. Então, a ligação, ela ocorre como se fosse a formação realmente de uma nuvem eletrônica. Eu tenho um elétron nessa posição, um outro elétron nesse outro orbital nessa posição, e aqui a gente tem a formação de uma nuvem eletrônica. Então, essa ligação pi, ela é muito mais fraca, muito mais instável do que a ligação sigma, que ela é formada pelos orbitais sobrepostos. Um hidrocarboneto, por exemplo, um derivado do petróleo, um alcano, ele é super estável, praticamente só reage por combustão. Por que que é estável? Porque só tem ligações sigmas na estrutura, né? E para eu entender a ligação sigma, eu preciso entender a distribuição eletrônica, eu preciso entender orbital, eu preciso entender o que é um orbital s, um orbital p, eu preciso entender as hibridizações do carbono, sp1, sp2, sp3. Então, veja, todo um conceito que tem por trás, que parece abstrato, mas que é importante que eu entenda por isso. E aí, a pergunta aqui é o quê? Por que que os óleos, quando aquecidos, perdem as suas propriedades? Todo mundo já deve ter visto um óleo ali de pastel, né? Que fica escuro, tá? É lógico que ele é reaquecido várias vezes, mas por que que isso acontece? Porque o óleo está cheio de ligações duplas, e a ligação dupla, ela é formada por ligações pis. Como os orbitais estão nesse posicionamento, essas ligações, elas são instáveis, ou seja, elas se rompem facilmente. E o fato dessas ligações se romperem facilmente, faz com que o aquecimento, o oxigênio que estejam no ar, seja o suficiente para reagir com esse óleo, e consequentemente mudar as suas propriedades. Eu só consigo entender isso se eu souber o que que é ligações sigma, ligação pi, e aí a gente entra num conceito que inicialmente parece extremamente abstrato. Mas, se eu começar uma aula, pessoal, olha, o orbital p, ele tem, ele está localizado no eixo x, y, z, é difícil ter a atenção das pessoas. Por que que eu preciso saber que o orbital p é assim? Por que que eu preciso saber o que é sp1, sp2, sp3, o que é a hibridização do carbono? Então, existe um porquê das coisas. Aqui é só um exemplo, que a gente consegue contextualizar muitas coisas. Então, o fato dos orbitais estarem naquela posição faz com que a dupla ligação seja instável. Compostos que têm duplas ligações são mais reativos do que compostos orgânicos que só têm ligações simples, que é o caso dos hidrocarbonetos, dos alcanos, que nós obtemos aí com o petróleo. Não apresentam reatividade, uma reatividade muito baixa, porque só tem ligações sigmas. O posicionamento dos orbitais favorece essa estabilidade. O item B, os óleos são processados industrialmente por meio de reações de hidrogenação. Nesse processo, são adicionados hidrogênios às moléculas, de modo a diminuir o número de insaturações. Por que que esse processo é necessário? Quando a gente compra um óleo de soja, um óleo vegetal, de milho, esse óleo é processado, ele passa por esse processo de hidrogenação. O que que acontece na hidrogenação? Essas ligações duplas, então imagina eu tenho uma molécula aí enorme do óleo, essas ligações duplas, elas são quebradas parcialmente. Então eu tenho a redução do número de ligações duplas. Por que? Se eu reduzo o número de ligações duplas, eu reduzo o número de ligações pis. Se eu reduzo o número de ligações pis, eu melhoro a estabilidade. Eu torno o óleo menos reativo, porque o que faz ele ser instável são as duplas ligações. Então a função da hidrogenação é de você adicionar hidrogênio e diminuir o número de ligações pis. E isso vai aumentar a estabilidade do óleo. Então veja quantas coisas a gente consegue discutir aqui. O processo de hidrogenação, ele foi feito com o objetivo de você aumentar o prazo de validade do óleo. E aí a gente entra também em um outro ponto que dá pra ser trabalhado, é a questão da gordura cis e trans. E aí aqui a gente já entra em reações orgânicas. Se vocês entenderem como que essa gordura trans se forma, eu não vou entrar tanto em detalhes, depois vocês procuram. Tem um vídeo que eu até usei os modelos moleculares explicando isso. Mas só pra gente fechar um pouquinho essa temática. Grande parte das moléculas do nosso corpo, elas estão na posição cis. As substâncias naturais aí que a gente obtém da natureza, elas são encontradas na posição cis. O fato da gente ter essa gordura trans faz com que esse material também tenha uma polaridade menor. E aí você tem também uma menor afinidade com a água. Enfim, tem outros pontos. Mas o fato da gente ter essa gordura trans diminui a interação no nosso organismo. E aí essa gordura começa a acumular. E aí a gente tem alguns problemas aí, pode entupir as artérias e tudo mais. Não é uma gordura saudável. E a gordura trans, ela se forma no processo de hidrogenação. Então por quê? Aqui a gente discute um monte de coisa, tá pessoal? Pra que você entenda a hidrogenação, eu preciso entender conformação de alcanos. Aí já entro na química orgânica. Então além de saber a hibridização, eu preciso entender a conformação dos alcanos, tá? Olhem lá, se vocês não estão entendendo, não estão por dentro do assunto. Eu tenho um vídeo que eu explico exatamente o processo de hidrogenação. Mas o que acontece é o seguinte. Como essa hidrogenação, ela é parcial, parte dessa ligação dupla se rompe. E aí quando eu tenho a formação da ligação sigma, a molécula ela ganha mobilidade. Então ela gira. Na ligação dupla, eu não tenho a possibilidade desse movimento. Se é cis, é cis. Se é trans, tá na posição trans. A molécula não tem movimentação. Mas quando eu tenho só a ligação em sigma, a molécula ela pode ter uma rotação, ela pode girar. E aí o que acontece? Quebrou uma ligação, automaticamente a molécula se movimenta pra se acomodar melhor. E aí se não tiver um outro hidrogênio para fazer com que o outro carbono faça as quatro ligações, essa ligação dupla ela se volta agora com o grupo nas posições invertidas. Então a gordura trans, ela é formada no processo de hidrogenação. Se você consumir um óleo de coco natural, você não tem a formação da gordura trans. Então o grande problema, o grande vilão da nossa alimentação é a gordura trans. E a gordura trans, ela tá presente nos óleos processados. E aí, olha quanta coisa que a gente consegue tirar desse exemplo. Eu consigo falar de ligação sigma, ligação pi, de hibridização do carbono. Eu consigo falar de reações orgânicas, do processo de hidrogenação. Eu consigo entrar na parte de alimentação. Por que que isso faz mal? Por que que isso não faz? Eu consigo entrar, estudar conformação de alcanos. Eu consigo tirar um monte de conceitos dessa situação. Só que se eu trabalho esses conceitos sem contextualizar, dificilmente as pessoas vão ter, vão se prender no que eu tô falando. Então essa é a chamativa que eu gostaria aqui de colocar pra vocês. Tá?